Salve galera, beleza? Eu tô aqui também no segundo oceano, tô naquele mesmo servidor daquele outro vídeo, esperando o Odem spawnar, porque eu quero matar ele pela minha primeira vez. Ou vou tomar um couro, ou vou morrer um milhão de vezes, vou, mas fazer o que? Que espalha é essa que o cara tá usando? Uma espada não identificada. Mas eu tô farmando de bisento, que eu não tenho como farmar não. Mas eu acho que eu vou caçar a Hydra. Então o cara, mano, o cara foi muito humilde comigo, gente, ele me deu uma magia. Olha, o cara praticamente, eu falei, é... Please Magma. Tipo, o cara pegou uma, ele, oh my god, Magma. Aí tipo, do nada, ele me dropou, eu falei, please, please. Aí tipo, eu falei, please Magma, I'm noob. Aí tipo, quando eu falei, I'm noob, o cara já... Antes de eu falar, I'm noob, o cara já me dropou. Mano, foi muito legal isso. Isso que eu gostei. Já gostei do segundo oceano. Tá, eu vou tentar caçar Cia Beast e Hydra. Como que caça, gente? Eu não faço a mínima ideia, então eu vou ter que ver no YouTube. E aí? Meu histórico do YouTube. Como pegar a Hellsword. Como ficar forte no King Legacy. E como caçar... Como caçar Cia Beast no King Legacy. Como caçar Cia Beast no King... Neste leque é fir, tem todos os benefícios para o teu sistema de estilo. Neste leque é fir, bem-estar para todos. Desculpa, é que o xílio... Desculpa, é que o xílio... Pode-se ajudar. E aí, rapaziada, beleza? Blox Gang aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de King Legacy. E hoje a gente vai estar ensinando para vocês como pegar Cia Beast mais rápido. Sabe aquela demora que é para fazer Cia Beast? Você fica uma hora esperando. Ou você entra no server e o cara acabou de fazer Cia Beast e dá aquela raiva. A gente vai resolver isso. Hoje eu estou com gosto. Fala, rapaziada. Então, quando eu vou ter as cinco if... Então, ainda faz até o que vocês vão precisar. Vocês vão pesquisar aqui. PT Roblox, tudo junto. No seu navegador que você mais usa. E vai achar o PT Roblox, Making Roblox Better. Que é uma extensão do Google, tá? Essa extensão aqui, você vai adicionar ela no seu navegador. E o porquê que essa extensão é útil, cara. Porque essa extensão aqui, ela basicamente... É uma extensão que te ajuda a achar servers do Roblox, tá? Por exemplo, se você tiver uma página de algum jogo do Roblox, Você vai descer aqui embaixo e vai ter muitos e muitos e muitos e muitas páginas. Por exemplo, aqui no King Legacy tem seis páginas de servers que pessoas estão jogando, tá? E acho que vocês devem ter entendido como é que vai funcionar. Então, vamos lá. O Adrien vai entrar em uma página também. Eu vou entrar em uma. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer até aqui embaixo. Achar um server. Por exemplo, vou achar esse aqui. Tem uma pessoa. Um ping de 53. E eu vou entrar. Calma aí, gente. A gente tá deriva numa jangada no... Tá demorando, hein, gente? Ah, mas gente, eu acho que eu não vou farmar a Seabiste, não. Acho que eu vou, tipo, farmar mesmo pra mim pegar level. Porque pra mim matar o Adrien eu tenho que ser forte. Então, como, tipo, estilo de luta é o que menos me importa, Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar todos os meus negócios aí em vida. Porque aí... Peraí. Vou deixar o chat aqui aberto, aí a gente vai farmando. É, eu vi que pra pegar o Hack V2 eu vou sofrer, hein, gente. 35 milhão de Belly. Me ferrei, amigos. O que que esses caras aqui... Ah, é. Vou botar essa merda aqui, ó. Troca. Ready. Tô brincando. Eu vou cancelar essa bosta. Tem como, não? Isso daqui é Magma V2? Mano, eu vou precisar dessa Magma V2. Só que, tipo, eu tenho que upar ainda. Muito level. Eu quero logo pegar... Eu quero logo matar o meu primeiro Adrien, gente. Uai. Meu arroz não tava funcionando? Estranho, hein. Eu quero logo matar o meu primeiro Adrien. Porque, tipo, vai que eu pego uma das duas espadas lá. Coisa praticamente impossível. Você vai ver o cara lá. Oxi, tu é que nível? Ah, eu sou... Dois mil e pouco. Dois mil duzentos e uns quebrado. O cara, uai, mas tu tem a... A espada do Adrien lá, a Hellsword. Sim, eu consegui. Peraí. Onde que os caras tão indo? Eu fui atrás deles. Olha, gente. Eu não sei de nada desse mar. Eu preciso de dicas. Ah, eu jurava que tinha spawnado uma Hidra. Se eu não me engano, aparece uma mensagem ali. E eu... Acho que ia spawnar um catacore. Só que, tipo, com certeza eu não vou dar conta. E eu, gente, eu vou matar o Adrien só pra, tipo, pegar umas gemas, um dinheiro. Os boss saís aqui, tipo, podia ser, tipo, do Blocks Fruits, né? Tipo, da três levels. Ou, tipo, seis como catacore V2A. Esse nicho, e pra que que serve? Dinossauro e apare... Ah, é lá... Dinossauro. É mudar a experiência do... Da festa do dinossauro. Ai, já tocou a missão aqui, tipo. Bora aproveitar que não tem quase ninguém aqui. Então, tipo, bora aproveitar e fazer a festa. Pena que eu vou ficar um bom tempo aqui. Ah, não vou ficar, não. Peraí. Nossa, é. Tô chapado. Eu jurava que aquilo ali... Era meu próximo negócio. Não. Mano, é essa missão aqui que os bichos é tudo longe um do outro. E a missão fica bem ali naquela casinha. Então, tipo, tem que dar teleporte. Aí, ó. Por exemplo, ó. No mínimo, farm. Farmar, né? Que o cara não é de ferro. Pra matar o Adrien. E o spawn... SKD... HD. Mano. Eu vou ir com esses caras. Tô nem aí. Eu não sei que de acho é isso que eles vão. Não faço a mínima ideia. Mas bora. You can... Brother, eu só quero saber do Adrien. É o único Boyz que eu sei de algo. É o único Boyz que eu sei que eu, tipo... Já sei. É o único Boyz. Pronto. Vou esperar o Adrien. Aí, eu vou ver. Tem que esperar um milhão de horas pro Adrien. Se eu não me engano, pelo que eu vi lá, é de... É em duas e três horas. Ou seja, eu vou ficar um bom tempo. Eu não sei o que tá... Acho que, tipo... Mano, mas enquanto isso... Bora farmar, né, Zé? Bora ficar farmando. No mínimo, pegar um... Tentar pegar o level três mil. Que aí, meu amigo já... Se eu não... Se o Adrien não spawnar... É, eu pego... Tipo, aí eu já peço a espada pra ele. E depois eu vou tentar pegar a Muramasa. Que é a espada mais difícil do Adrien. Mas é a que eu acho mais legal. Só que, tipo, a Hellsword também vai combinar muito com o Zoro. Depois a gente poderia, tipo, ficar caçando o Siaking. Só que, tipo, eu tenho que também farmar pra mim poder despertar minha magma. Ah, gente, meu amigo. Acho que ele pode me ajudar. Porque ele, tipo, é level alto aí. Pelo que eu fiquei sabendo, a gente tem que pegar um negócio de má... Ah, deixa. Eu vou... Eu tenho que ver como que desperta uma fruta aqui no King of Legacy. Que eu não sei de tanta coisa. Bora lá pegar o script humano aqui. Bora farmar. Você partiu pro Sol de Tão. Mano, é que os scripts de King of Legacy é muito lento, mano. E daqui a pouco eu vou ter que formar essas casinhas aí em cima. Só mais 30 levels. Poupei 20 levels aqui no segundo oceano. Cada vez mais perto do level máximo. Mas, gente, bora ficar nesse servidor aqui até o Odin nascer. Nem que demore, tipo, muito tempo eu vou ficar. Eu vou ficar, não tenho nem vida, né? E, tipo, eu quero novos desafios. Depois eu vou ver uma maneira boa de farmar a gema. Queria pegar uma gema pra mim poder, tipo... E aí, gerar uma fruta. É a minha primeira fruta aqui no segundo oceano. Pelo que eu fiquei sabendo as frutas que são boas pra caçar... Se a King e Hydra é a Dragon, Fênix, Magma e Sol, eu acho. Porque, tipo, na maioria das vezes que eu vi uns youtubers caçando oceano, oceano, a King, a Hydra... Aí, tipo, na maioria das vezes eu vi que eram com essas frutas. Então, eu vou seguir essa dica aí. Eu já tô aqui de magma, ó. Ó, pum. A magma é boa pra só caçar os bosses. Ó. Tudo, 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 tudo. É, os meteoros foram meio que tudo lá no pre-infinite e além, mas... Puta, eu tô dando mó pouco dano nesse bicho. Que que esse cara quer? Me trollar. Odeio esses caras, mano, que ficam mandando troca e depois, quando você aceita, eles saem da troca. Simplesmente isso é muito irritante. Se mandou troca, vai... Ah. Que? Brother, eu tô sem incomodar ninguém, então não me incomodem. Porque senão eu vou ficar mandando troca pra todo mundo e vou ficar spamando. Faz assim, ó. Tá, 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 tá. Ou eu, tipo, eu baixo um auto-clicker e fico clicando. Nossa, pegou os dois, isso que é bom. O range dessa habilidade. Bum! Farmando aqui, né, gente? Porque o Odin, pelo que eu fiquei sabendo, ele é muito forte aí. E eu também fiquei sabendo que ele tem duas vidas. Ô, brother, dá pra me deixar quieto? Eu nem tô ataminhando a sua vida. Quando eu vi que o meu PVP tá desativado, o cara... Ah, foi mal aí, moço. Bora lá, né? Matar os Ubum, o NPC. Mano, como é que eu vou dar a cor do dragão da Dragon? Porque, tipo, tem várias pessoas que tem um dragão diferente. Meu amigo tem um dragão branco. Esse cara aí tem um dragão meio de magma. Eu vou chamar o dragão de magma. É isso. Esse cara aí tem um dragão meio de magma. Mano, quando eu pegar os meus... Meus 5.000 pontos em fruta, minha magma vai dar um dano na minha flera. Pena que esse voo da magma é muito, mas muito. Ah, DD Legend, please. Os caras pedem, fazendo troca, mano. Não sei nem se tipo fruta. Não é cara de Doug. Bom, se... Mano, já estreiei. O Zorinho já estreou como? Zoro! Quero ver logo, tipo, quando eu pegar a minha espada aí, mano. Eu quero logo pegar ela, tipo, aqui em um ano. Então, tipo, eu vou tentar no máximo falar assim, né, pro meu amigo Diogo. Ô, Diogo, vem aqui em um ano, porque... É onde eu... É onde eu quero receber minha Yama. Aí, com certeza ele vai falar. Tá bom. Eu quero logo pegar esse level 3.000. Mano, no mínimo eu quero, tipo, pegar um level 3... 2.450, né? Eu quero o pau, mano. Mas eu também quero matar o meu odeio. Um odeio. Eu tô sem incomodar ninguém no meu farm. Então, tipo, não me incomode. Quem me incomodar, eu vou ficar mandando troca infinito. Ó, cara. Oxe, meu bebê tá tipo do nada. Meu bebê tá tipo do nada. Ah, já tinha passado os 20 minutos. Aposto que o cara nem Bounty ganhou. Pelo amor de Deus, mano. É que lag. Brother, cadê seu dele? Ô, meu. Iron Mingote. O item que dropa desses NPC aqui. Tem a mente da cenoura, né? Se eu for mente, eu vou precisar. E o inglês. Não dá. Você vai ignorar a gritaria ali, gente Ah, tô com o lag assim, ó Jó, portuguesi Jú, portugues Bouto Af kê, né, gente, bouto Bom Galera, tá difícil do Odin spawnar Mas eu tô gostando aqui de Wano Você usou aqui, galera Essa minha jornada só continuará agora Eu vou ser o maior espadachinho do mundo Só que eu fiquei sabendo que ainda tem três espadas que eu ainda não peguei Que eu preciso pegar Pô, gente, acho que eu vou tentar ficar com a irmã do Hydra Pode demorar uma hora, tanto tempo que for Brother do céu, mano Só passou 40 levels e eu tô assim Quero desligar, bro Mas, tipo, eu só vou matar o Odin, gente Eu só quero matar o Odin pra ver se eu vou pegar a Musa Masa Ou a Hellsward Coisa que não vai acontecer Mas eu quero matar o Odin só pra, tipo, ver como é que é Matar o Odin E aí Bum Bom 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 E gandra Gara Dú Jai Arapa Subaraba Subaraba Shai Watashi Kaniponi Kapiponas Mano, o cara não tinha o chapéu do Chopper. Olha o carinha, é um magma. Oxi. Galera, olha aqui o farm do Zoro. O que é isso? Mano, eu fiquei parado por um tempo que eu, tipo, vi o cara... O pau quebrou, já deu! É, o pau quebrou! Broder. Amigo, me deixe em paz. Ó, faltava duas horas e onze, agora falta o quê? Acho que é um smoke. Não, acho que eu já tenho ela. É, já tenho. Faltava uma hora, faltava duas horas e onze. Kitsune samurai. Kitsune samurai. Goste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sem gemas pra roletar a raça, que isso? Brother. Eu tô caixado, gente. Eu acho que eu vou, tipo, deixar... Pulando aí, depois... Depois eu volto, mano. Porque é, tipo, uma preguiça. E pena que nesse gravador de tela não tem como pausar a gravação. Então, me ferrei, amigos e amigas. Vai explorar as índios lá, né, gente? Fazer o quê? Ah, mentira, que faltou só um nível. Bora lá fazer essa missão aqui, só pra me pegar o outro level que falta. Agora, falta o quê? 700 levels pra me pegar a minha Yama? Tá bom. Eu ia ter... Eu até podia pedir a Musa Masa pro meu amigo, só que, tipo, ele gosta mais da Musa... Como ele gosta da Musa Masa, ele vai... Eu vou tentar, tipo... Ele falou, ah, mano, a Musa Masa não dá, não. Eu falei assim, ah, mano, então, tipo... E sabe o que eu vou pedir também? Eu vou pedir a Autêntica Tripocatana, porque aí... Eu vou pôr o cosplay dos ouro vai tá completinho. Perfeitinho. 600 e... Poucos levels. Ó, galera, ó, a Autêntica Tripocatana. Cara, por que esse poto dele tá... Com gelinho? Olha, tá congelando. Esse cara deve usar esse. Ah, ele é a Minky, ó. Ele é Minky V4. Ah, brother. Vou dar um oi aqui. Não, pra que humilhar mostrando que eu não tenho a Tripocatana? Não. Ah, é o que eu sou. Eu já matei o meu filho, já. Olha a ideia de ser meu filho. E a roletari usa meu pelo, e até lei o pão. Pode ser má, Buda, ou então má lá. Fogu vendeir, não quero roleta-kort. Júra, a gente tem ostenta. Prova um ovo com pão, 100% fruta, e nada para além da fruta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? André aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou te ensinar com vocês como eu estou enfrentando aqui o novo boss Rei dos Mares. Eu vou mostrar o local de são completos aí também. Bora estar enfrentando eles e ver o que a gente vai estar ganhando. Tá bom, mas eu vou te sentir o que pode conhecer. E falar nem com todo o meu algo que isso foi com o Zod. Desculpa. Tem coisa difícil para vocês que fariam isso daí, mas já mais adiante, tem uma parte muito grande da escrita que vocês não entendem. E que nunca vou entender não importa o como vocês queiram, mas é assim o que vocês pensam. Não vai demorar. É, Zorinho. A vida não é fácil não, Zoro. Bora tentar chegar ao level 3 mil, Zoro. Vamos lá, né, Zorinho. Zoro, calma. Bora lá, Zorinho. Galera, se vocês acham que o Zoro vai conseguir autêntico e trepou katana, deixem o like. Se não, se vocês acham que ele não vai conseguir, aí problema de vocês. Ele vai conseguir. Cometeu o Zoro solo. Nossa, ficou um pouquinho de vida. Tá, minha próxima missão é... Ah, daqui 50 níveis. Beleza, né. Bora farmar enquanto não tem nada pra fazer, né, gente. Que aí eu já posso pegar minhas espadas mais rápido. A gente aparece ali. Um samurai apareceu na cidade japonesa. Acho que é alguma coisa assim. Cara, mas como que seria o Zoro de Musamasa? Acho que seria da hora. Eu nem dou um ataque nos bichos. Só chamo eles aqui. Ô, gente. Pega esse lugar aqui. Tá até que bom pra farmar. Mas quero logo chegar nos bosses. Eu tô cagando pra mim. Eu quero matar boys. Boys que é... Boys dá pra fazer boys hunting. Eu tô usando a bicentro que é a espada que dá mais dano pra mim. O que que é com o Neymar? Tá, ó. Filai no Gligo. É, vai que salgadida. Aquele Neymarzinho. Aquele Neymarzinho. De novo Neymarzinho sonhado. Pegar a Kateka. Ah, e ali também é... Nossa, aqui também tá tipo bem... 50 levels. Ah, mano. Aqui tá muito 50 níveis, velho. Que nem a Ilha dos Tritões. Isso é muito bom. Até agora eu não tô tancando a skin do Zoro que tá perfeito. Mano, mas se me... Eu vou pedir pro meu amigo me dar a Yama e a Yama. Tente que tripou katana. Cara, aqui vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito esse skin do Zoro. Gente, com a Yama eu acho que vai ficar muito boa. Mas com o Tente que tripou katana... Porra, é que eu só sou meio grande, né? Então no PVP do Brox. Eu vou, tipo, juntar muito bagulho pra mim conseguir o Haki do Pugado. O Haki do Armamento V2. Porque eu quero pegar o Haki do Armamento V2. Logo, o rosa que o meu amigo tem, o rosa. 5 milhões de dinheiro. Eu vou precisar de bastante dinheiro, gente. O que é que é que é que é que é o Haki do Armamento V2? Tava falando, eu me ligo. Ué, faz aí que saudade daquele... Porra. Ô, moleque, morre! Bom... Bom... Eu vou chorar, gente Eu vou chorar Ainda tem muito nível pela frente Ainda tem muito level Ah, brother Chegou o carinha aqui pra me atrapalhar Mano, eu não vou Dar balde pra você, ô doente Já, já Meu PVP vai desativar Na verdade, meu PVP vai ativar já, já É a regra Pô, podia, tipo, dar um negócio, tipo PVP desativado Aí, tipo, deixar o tempo que a gente quisesse Por exemplo, só que o limite seria no mínimo É, tipo Uma hora, por aí Porque aí os bounty hunter Quem caça recompensa Mini Pro Olha o Prozito Eu tô delirando Odeen aparece agora Odeen Odeen, por favor Odeen Nossa, mano Eu ia falar O cara já tá indo na moção do Odeen Acho que ele vai aparecer Isso aqui era um dragão E o cara só tava voando Mas a gente ainda tem que ter um pouquinho de tranquilidade aqui Bora farmar, né, vagabundo Sai, eu não quero e troca Vocês ficam mandando Troca, mas vocês não tem nada de bom E vocês, quando eu abro, vocês Um negócio Vocês encerram a troca do nada Olha lá Aqui também tem a Soulcane Pionics Pionics Mano, se esse Bakin me mandar mais uma troca Eu vou ficar spamando no PV Troca nele Bakin alguma coisa Não é black Eu acho que é bakin Tá Tá difícil Bom Dez NPC Junta aí na estátua Combo de Bizento Que só funciona em NPC Porque eles são Um Tchongo E o Heavy Dragon Queria Queria muito A 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 Também Eu fiquei sabendo Que a Fênix Blade Também é ótima Só que eu não sei No lapo Menor ideia Como que consegue A Fênix Blade Ai gente Essas minhas Miseritas Espadas Espada que eu tenho Espada que eu tenho Espada que eu usei Por mais tempo Não que eu upei Mais levels Mas foi a que eu mais gostei De farmar Ah mas Por que você não usa ela Então Mano Tipo Eu era iniciante Então tipo Eu tava usando ela Como eu pensava Nossa Espada é muito boa Cara É muito boa Da hora Foi da hora Né Porque meu amigo Me apresentando Lá Os lagos De One Piece De One Piece Não Do King Legacy Falei Mano tem uma espada Boa aí pra mim Pegar Aí ele Aí ele Mano É tudo ruim Ele Falei Ó mano Essa daí é tal ruim Eu tipo Perguntando aí É ruim É ruim É ruim É ruim Falei Mano Todas as espadas Que você me fala É ruim Claro A gente tá no primeiro Si As espadas Do primeiro Si É tudo paia Ó eu falei É Realmente Eu falei Que era uma tranquilidade Né O ano Só que Ó você tá Ardadão Aqui ó Ih Meu bebê Acabou Eu vou atacar Esse carinha aqui Ó Fala que Meu bebê Tá desativado Black Black Se preparar Pro pior dia Da sua vida Não é Doug Espera Calma Calma Espera aí Não Vou botar uma Rumble Gente Uma Doug Não 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 vale Dugar Espera aí Eu vou mandar outra Eu vou botar outras frutas Ó Por exemplo Uma Up Uma Snow Uma Blizzard Isso Vou botar Eu vou botar Essa daqui Que também é Mais ou menos Mais ou menos Agora sim Agora sim Ah A cara Saiu Covardinho Quis o poder Das deusas Brother O ruim é que eu tô Que tem me Ativado Eu vou me enfiar Nessa guerra aí Vai Só pra me matarem Logo Eu vou morrer Vai Vai PVP Desativado Aaaaaah Deixa eu ver Como tem Farta Mã Eu só passo Aquilo E Hellsword Please Dragon Eu vou mandar um Me Help Sword Please Alguém pode me matar Eu vou mandar um E é por isso que eu não vou pegar essa coisa. Ajuda na roda de vida. E eu vou enfocar as flamadas. You help me. Eu vou mandar I'm noob. Homem igual. Acho que espada não. Vou sair da seita. Só pra ver o que a gente vai fazer. Vou ficar 10 minutos aqui fora da seita. Mandei tudo errado. Kill me. Não, e o cara, ó. Pronto, kill my. Ae, pvp desativado. Ixi, acho que tem alguém parmona aqui no desses Minions. Ou será que não? Não tem não. Tom bola. Cara, o que esse Black Cat? Mano, eu não vou pegar minhas frutas. Vamos ficar espamando nesse Black do inferno. Não é bom espamar pros outros? Não é bom ficar espamando pros outros? Não é bom? Não é bom? Não é bom? Não é bom? Não é bom, menino, que eu nem conheço e nem quero conhecer. Ai, jurou. É esse daqui, ó. É isso daqui, ó. Olha só que delícia conhecer um ser humaninho. Brother, cadê esse Odei? Eu tô com depressão 2.0, gente. Que eu quero saber do Odei. Ô, quem que é o fiel da mãe de Quake que tá lançando esses Tsunami? Esses bichos aqui só ficam mandando esses Tsunami do inferno. Ponf. TP Lorte. TP no Norte. Tchau, 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 tchau. Fala assim, me ajude que eu te dou a dragon A ver, eu não vou dar dragon pra esse cara não, nem dragon eu tenho Pera aí, gente Pronto Bora lá, né Só vamos pegar aqui o level 2350 e não é isso, vai ter que sair, infelizmente Depois é só eu farmar que aí eu pego Nope E esse skin do Zoro ficou maneiro eu concordo Ficou mais da hora ainda no Bloxfruits, mas eu quero ainda ver no King Legacy Mas eu não ia trocar aquelas frutas numa Doggy nunca Eu sei que a Doggy é legendária isso aqui, mano Não, 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 não Nunca O Brother só queria matar um Adem, mano, só que esse bicho Mais 3 level aí eu vou ter que sair Mas ele vai ter que matar um Boyz, ei, felicidade Felicidade dura pouco, porque daqui a pouco eu vou ter que ir lá no Sininho O farmar aqui nesse CA2 aqui é impossível Falei, ah, é uma paz, tranquilidade A paz, tranquilidade, os cara só terá a décima guerra mundial Vogue o CA3 do Blox, né Jogadores de Bloxfruits, é só uma piada Tô brincando, não é verdade Não mintam, jogadores de Bloxfruits E é isso, meu gente Valeu por assisterem o Zorinho Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Tchau